O pai de uma aluna de uma escola técnica estadual em Areias, na Zona Oeste do Recife, agrediu um professor suspeito de ter importunado sexualmente a estudante de 16 anos, sua filha. O pai deu tapas e chutes no profissional que foi afastado da unidade de ensino após a denúncia, investigada pela Polícia Civil. O pai dela falou o seguinte, abre aspas, Você é um bandido. Vou ligar para a polícia agora, tarado safado. Vem pegar no meu peito. Fecha aspas, foi o que disse o pai. Bom, o pai da aluna faz referência a um suposto toque do professor no sejo da adolescente. E a confusão aconteceu na última terça-feira, dia 4, no pátio da Escola Técnica Estadual Mariano Teixeira, com vários estudantes ao redor assistindo às agressões. Policiais militares foram à escola, que fica na rua Capitão Felipe Ferreira, levaram o professor a uma unidade de saúde e depois ao departamento de polícia da criança e do adolescente, que fica lá no bairro da Madalena, na zona oeste do Recife. A vítima e o pai dela também foram ao local. Por nota, a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco disse que o professor denunciado foi afastado das atividades na escola, enquanto o caso é apurado. O governo do estado também disse que a escola acionou a patrulha escolar e encaminhou a denúncia ao Conselho Tutelar, que não há registro de nenhuma denúncia prévia sobre possível má conduta do professor e que está à disposição das autoridades policiais para esclarecer o caso. De acordo com a Polícia Civil, este caso é investigado como importunação sexual, mas outras informações não podem ser repassadas por envolver menor de idade.